A segurança pública precisa de investimento. Temos agora o último concurso da Polícia Rodoviária Federal para o Brasil inteiro. São 500 vagas para o país. Eu entendo que isso não resolve o problema. O meu Estado, com essas 500 vagas que estão sendo disponibilizadas na PRF, vai receber seis policiais a mais. Ou seja, o déficit que temos de 700 vai continuar em 693. Enquanto a circulação de turistas no país, dos 70 milhões de brasileiros que circulam por todo o país, boa parte está nas rodovias, boa parte está precisando do sentimento de segurança, do conforto em passar em uma barreira policial, com a tranquilidade de ter a presença de um policial nessa barreira, e com isso entender que o destino para o qual ele está indo é um destino que é seguro, é um destino que ele não tem o risco de ter algum prejuízo à família dele, algum risco de segurança à sua família, e que ele pode ir lá para cumprir o objetivo, que é divertir, que é o lazer, que é as suas férias, ou a sua atividade comercial, como disse muito bem o deputado Amaro Neto, quero agradecer também, que essa parcela de desenvolvimento do turismo é fundamental no nosso país. Então, o ideal é que nós pudéssemos sair de Belo Horizonte, descer até Vitória para comer uma moqueca capixaba, e passar por quantas barreiras fossem de polícia, com a certeza de que chegaríamos com segurança e com sentimento de segurança até o nosso destino. Obrigado. Obrigado.